Vamos continuar então repercutindo no AgroMais a redução da umidade da soja. O Ministério da Agricultura e Pecuária está então no processo para revisar a instrução normativa que define o padrão oficial da classificação da soja. Reduzir então a umidade da soja de 14% para 13%. Para o mapa então a mudança atenderia a um novo padrão exigido pela China. Já mostramos aqui críticas ao governo por conta dessa proposta. A ProSoja e a Federação da Agricultura do Paraná se manifestaram contra a redução da umidade porque traria redução da competitividade internacional. O deputado Sérgio Souza do MDB do Paraná propõe então audiência pública na Comissão de Agricultura para então debater esse assunto. E eu vou conversar com ele, com o deputado. Boa noite deputado, obrigada por atender o nosso pedido hoje, viu? Eu estou, a gente está sem o áudio do senhor deputado. Oi Simone, boa noite. Cadei de abrir, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Prazer é todo nosso. Então deputado, sendo o país o maior produtor de soja, a audiência seria o melhor caminho então para debater essa revisão, para discutir então as vantagens levantadas pelo Ministério, pelo mapa, né? E as desvantagens apontadas pelos produtores nessa redução aí da umidade, hoje em 14%, mas que pode chegar a 13%. Veja só, Simone, nós somos uma bancada muito organizada no Congresso Nacional, uma bancada temática conhecida popularmente como bancada ruralista, né? Mas aqui, mais técnico, a Frente Parlamentar Agropecuária, que está atenta a todas as questões que envolvem o agro-brasileiro. Temos aí a problemática da reforma tributária, a questão do marco temporal, que trata de demorcação de terras indígenas em terras de proprietários urbanos ou rural, que estamos lá para botarmos o veto e derrubar esse veto no próximo dia 22. Os defensivos para votar na Câmara dos Deputados, os julgamentos do Supremo no que diz respeito à identidade ecológica, e vai embora, né? Um monte de problemas. Mas, se não faltasse problemas, chegou mais um, né? Mais um que pode afetar enormemente o bolso do produtor rural. Porque quando você reduz um grau na tabela para análise da umidade da soja, você não está falando em 1%. Isso pode ser superior a 1%, 1,15%, 1,30%. E você, inclusive, o produtor rural, quando ele entrega uma tonelada, uma saca de soja que tem uma umidade abaixo de 14, se for abaixo de 12, ele não recebe por isso quando essa soja acaba sendo reidratada naturalmente, né? que coloca no secador. E outra, assim, este preço da soja hoje, da commodity de soja hoje, já está precificado com 14 graus de umidade. Se você baixar para 13, quem vai ficar com a conta é só o produtor rural. Porque lá fora vai se pagar o mesmo que se paga por uma saca em dólar e aqui internamente também. Não muda. Não muda também a questão da logística, do prêmio. Não muda a questão cambial. E não muda a questão do valor da commodity em bolsa, né? Então, quem é que vai ficar com o prejuízo? O produtor rural. E você fala assim, ah, mas é 1,5% no máximo? O que é 1,5%? Mas para alguém que fica com todo o risco dos interpéries climáticos, os riscos de preços, os riscos de que você não dá preço naquilo que você compra e nem no que você vende, que essa é a realidade do produtor rural. Aí você fala 1,5% do valor bruto, quando o produtor fica com uma margem aí em torno de 5%, 1,5% pode equivaler a 30% da sua rentabilidade. Então, isso é muito pesado no bolso do produtor rural e nós, na Câmara dos Deputados, na Frente Parlamentar Agropecuária, preocupados com esse assunto, vamos trazer para o debate. Vamos colocar o governo com os seus órgãos, como, por exemplo, o Ministério da Agricultura. Vamos colocar também a sociedade organizada através da Federação da Agricultura, da CNA, da Confederação Nacional, da OCB, da ProSoja. Mas também vamos trazer ali a CONTAG, que trata dos produtores da agricultura familiar, dos pequenos produtores. Vamos trazer todo mundo para debater esse tema, para nós chegarmos a um termo de que não cabe mais no bolso do produtor essa conta. Deputado, o senhor falou, então, que o produtor perderia nessa hora da venda, no caso, na venda de uma saca de 100 quilos. O senhor chegou a ouvir dos produtores se essa mudança aí na uma idade poderia também afetar nos custos, quando a gente fala na aplicação de soluções tecnológicas, ou seja, nos secadores, na armazenagem, porque muitos dos produtores, eles não fazem essa, não tem essa estrutura e manda direto para a fábrica. Então, o senhor acredita que isso também aumentaria o custo dele se ele for fazer adaptação, secadores, armazenagem? Veja só, hoje, no mercado, já tem lá um teor de umidade que você vai mandar a soja, por exemplo, se vai para esmagamento, uma saca de soja de 60 quilos, onde o adquirente aqui, ele pode ser uma cooperativa, pode ser uma trader, pode ser uma cerealista, ela recebeu e ela vai mandar para uma fábrica de esmagamento, onde faz farelo e faz óleo. Ali, esta fábrica vai dizer para ele, olha, para mim, você tem que mandar uma soja com tal teor de umidade, que pode ser mais, pode ser menos. O que para nós aqui, produtor rural, gera um prejuízo é quando você baixa de 14% para 13%, que dá mais de 1% no preço bruto final da soja, se você reduzir isso, dá um impacto muito violento, isso já está precificado hoje, porque o mercado, quando ele recebe lá a soja...